Assim, o seu público maior, você já tirou a média, assim? Sempre homem, sempre masculino. Mas tipo, faixa etária, você já fez um... Você é mais novinho, você mais... Quando eu era quenga, vou falar desse jeito, eu já tirei até virgindade. E como é que é tirar virgindade de alguém? Ah, ó, já tirei virgindade de um menino de 18. Eu falei, até liguei na portaria. Falei, ele tem 18 mesmo? Falei, não, Alê, tem, pode ficar tranquila, não sei o que. Porque, meu, eu olhei pro menino e falei, não. Foi a minha primeira vez que eu tirei virgindade de uma pessoa. E uma outra vez eu tirei virgindade de um moço de 37 anos. De um outro de 41. Juro por Deus, por essa luz que me ilumina. Eu sei que é luz de mentira, mas juro pra você. E um outro de 37... Não, e um outro que era indiano. Indiano, é daquele lado... Entendeu? E como é que foi a experiência? Uai, eles não sabiam fazer. Não sabiam. Terminaram rápido? Aí, não, tipo... Esse do... O indiano, ele gozou. Esse de 41, ele não gozou. Tipo, eu ficava meia... Meia boca, tal. Meia bomba. É, eu acho que ficou nervoso, né? E eu, tipo, sabe? Porque na hora que eles falam, falam, eu sou virgem e tal. Aí, você já muda, né? A forma de... Não vai dramatizar a pessoa. A pessoa esperou tanto, né? Pra aquele momento. Mas não deu certo. Não deu certo. Tanto que esse moço do de 41, ele veio de Minas pra Campinas. Pra eu atender ele. Gente! Mas com o novinho, deu certo. O de 18? Vixe! Os hormônios tudo em cima, né? É, eu acho que quanto mais a pessoa espera pra perder, acho mais difícil fica, né? Questão do nervosismo e... E esse de 41, eu ainda tive contato com ele um bom tempo, assim. Não cheguei a sair com ele de novo. Mas a gente conversava bastante, sabe? Por mensagem. Uhum. Mensagem, né? Na época. Conversava com ele e tal. Porque, tipo, pô, não conseguiu. Mas eu também não queria que ele ficasse mal, né? Sim. Mas também não era minha culpa do peru dele não ter subido. Mas... É, quando eu falo espera muito, tá, gente? Não tô falando que você tem que já... Mal entrou na adolescência, já tem que... Eu esperar muito é, tipo, 40 anos. 40 anos. Já é uma idade... Por causa do... Da testo, né? Da testosterona e outras coisas, né? E outra... Querendo ou não, a cabeça... Psicológico, né? Deve afetar. Porque você vai passando o tempo, vai passando o tempo. Nossa, eu sou virgem ainda, eu sou virgem ainda e aquilo vai... Eu nem me lembro por que que ele segurou tanto. E eu... Eu não sei se eu perguntei pra ele. Nossa, mas por que você perdeu a virgidada tão tarde? Né, tal. Não me lembro o que que ele respondeu, se eu perguntei. Mas... Foi diferente, tipo, uma pessoa de 41, né? Homem. A maioria das vezes sempre perde cedo. Eu fiquei assim, nossa... Diferente. E o indiano também. O indiano... Foi normal. Mas deu tudo certo. Deu. Deu tudo certo. Acabasse perdido com o sucesso. Perdido. É, uns causos que eu vou guardar, vou levar pro túmulo. Eita. Nossa Senhora. É, uns causos que eu vou guardar, vou levar pro túmulo. É, uns causos que eu vou guardar, vou levar pro túmulo.